E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui começando a minha primeira viagem namorando oficialmente com a Andressa. Olha ela aqui, como que você está, lindona? Você tá bem? E você? Ah, eu tô ótimo, né? Não teria como não estar bem estando aqui, ó, na praia, junto com você, nesse linho de amor aqui que a gente conseguiu encontrar o melhor preço que tinha do Brasil. Do Brasil. Ó, Andressa, você nunca veio em Balneário Camboriú antes, né? Nunca vim pra Balneário, é a primeira vez. Então, eu tinha feito um vídeo vendo vários lugares, assim, que dava pra gente ir, sabe? E a galera deu algumas sugestões lá e tal, só que eu preciso comprar uma moto nova, né? E essa moto, eu pretendo comprá-la aqui em Balneário Camboriú. Por isso, eu acabei decidindo, tipo, da gente vir pra cá e também tem o fato de você nunca ter vindo pra cá antes, né? Então, eu achei interessante, porque a gente foi em Jurerê, né? Da última vez que a gente viajou, Jurerê, tipo, ah, Jurerê, mas sério mesmo, Jurerê, na minha opinião, tipo, é bonito e tal, só que é mais nome do que gostoso. Não tem padaria, não tem padaria. Não tem padaria. Aqui, ó, eu e o Bruno foi buscar um pão de manhã, já foi na rua de trás, já tinha. Você viu o tempo que eu demorei pra ir comprar o pão, né? Super rápido. Então, aqui é bem diferente, assim. E dessa vez, olhando assim, é nossa primeira viagem como namorados. Sim. A gente viajou aquela vez, a gente era amigo, né? Amigo, assim, aqueles amigos. Amigo, assim, sabe, de, né? Enfim, amigo encaminhado, né? Tipo assim, agora, véi, vai ser, tipo, diferente, porque agora, tipo assim, agora a gente tá namorando. Então, tipo assim, se eu olhar pra alguma mulher, ela vai quebrar um pedaço de pau na minha cabeça, né? E... Então, tipo assim, as coisas mudou, tá ligado? As coisas mudou. Ó, vamos mostrar aqui pra galera o apartamento? Vamos, porra lá. Ó, vou jogar na sua resposta, Andressa. O tour pelo apartamento. Ó, mostra ali o que que tem no último cômodo lá. Vamos indo, vamos indo. O último cômodo. O quarto. Gente, o apartamento eu achei ele bem grande. Olha só esse quarto. Ó, esse quarto aqui ficou pro câmera, meio, pro Bruno. Câmera, para o Bruno. Olha aí, rapaz. Tem duas camas, ele pode escolher. Ó, olha aqui. Quando deixa dormir em uma. E já teve câmera bem que trabalhou comigo e reclamou da vida, hein? Vê se pode um negócio desse. Agora, temos este quarto, que ele também tem banheiro. Pra vocês verem melhor. Como a gente acordou não faz muito tempo, tá meio bagunçadinho. Bagunçadinho, né? Aqui atrás, o banheiro é do que mais. É, tem um banheirinho. Eu acho que eu não vou mostrar muito aqui não, hein? Né? Porque tá bagunçado, ó. Mas, galera, ó. Isso aqui, tem esse quarto aqui. E aqui, ó, tem um banheiro logo ali, ó. Banheirinho aqui, vamos mostrar, vai. Ó, banheirinho aqui, ó. Meu medo era, né? Não tá limpo ali, né? A pessoa chega ali, tem um submarino no vaso. Ah, para, pelo amor de Deus. É, você come esses ovos aí, ó. Para, não. Coloca aqui no meu ovo. Aqui, gente. O tour pela casa. O tour. E pelo apartamento. Aqui nós temos outro banheiro. Esse banheiro eu achei muito bonito. Eu curti pra caramba. E esse? Nossa, ele é bonito mesmo. Olha só. Vem aqui no céu. Uma selfie, ó. Nossa primeira viagem como namorada, hein? Já tem que tirar uma selfie. Tira o print. Ixi, na tela do pessoal, né? Virou eles de ponta cabeça, coitados. Conseguiu o tour? Vamos lá. Mostra pra nós, Andressa. Ó, aqui tá a sala. Ó, tá o Bruno ali. E aí, Bruno? Beleza? Gente, esse sofá, pensa num sofá com corpão. É gostoso mesmo, né? Olha o tamanho desse sofá, rapaziada. É enorme. Muito gostoso. E a sacadinha aqui, ó. A sacadinha também. É que é muito fresco. Na verdade, eu estou com frio nesse momento. Não vou mentir. Eu ia colocar a blusa, só que o Mike falou, na hora que descer, você vai sentir calor com a blusa. Por isso que eu resolvi não colocar. Então, aqui parece que não tem sol. Sim. Mas, ó, se você olhar, ó, tem só assim, olha aqui, rapaziada, ó, a vistinha, né? Meio que foi um golpezinho, que parecia que tava lá escrito assim no anúncio, de frente pro mar, tá ligado? Agora eu só não sei pra que rumo do mar que ele tava de frente, tá ligado? É. Bom, mas pelo menos tem a vistinha ali, ó, e dá pra ouvir as ondas. Então, tá ótimo, né? Agora, a cozinha. É bem bonitinha, ó. Cozinha? Tem uma mesinha, tipo, coletada, pia, geladeira, tipo, faz coisa de colar. Isso aqui, ó. Ó, isso aqui tem uma lavanderia também, ó. Ai, meu Deus. Ó, tem uma lavanderia aqui, ó. É, ó. É. Galera não deve gostar de lavanderia. Ó, tem outra vista pro mar aqui, ó. É bem arejada. Ai, meu celular. Se cai meu celular, rapaziada do céu. Agora, conta aí dos elevador pra gente. Ontem, vocês vão ter noção da situação que aconteceu. O primeiro detalhe, foi muito engraçado, porque aqui o que mais tem é elevador. O rapaz da recepção ali da portaria falou pra nós. Não, vocês podem ficar confuso, mas vai dar certo. Não, não deu certo. Dessefri em todos os elevadores possíveis. Nós fomos em todos os elevadores, não conseguimos chegar aqui no quarto. Galera do céu, que loucura. Que deveríamos no AP. E tem um detalhe que, infelizmente, nós não filmamos. Como nós estávamos com muitas malas, a gente pegou um carrinho. Esse tipo de supermercado. Não, não ajuda a contar. Tive-se de supermercado. E aí o Mike resolveu colocar todas as coisas lá dentro. A gente resolveu colocar e o Mike levar. Tem uma rampa aqui, que ela é... Uma descidinha. Uma descidinha. E o Mike pegou o embalo e desceu. Diga o que aconteceu? O Mike caiu em cima do carrinho e ele está nesse momento com a canela machucada. Na verdade... Na verdade, foi assim. Foi descendo a rampa, rapaziada. E o carrinho foi embalando, tá ligado? E aí eu falei assim, ah, o carrinho vai descer no embalo, né? Quando, de repente, travou as rodas assim, ele empinou, tá ligado? E aí eu bati nele e caí por cima dele, mano. Foi em cima do carrinho. Foi, tipo, uma loucura, mano. Foi muito engraçado. Só que a cara da portarinha começou a dar risco. Ó a canela, ó a canela. Não, foi bem na hora que ele estava subindo a rampa. Peraí, peraí um pouco da manhã e a gente estava rindo. Eu caí na frente dele. Na frente dele. Foi na frente do cara. A gente foi, tipo, creme, creme, creme o que está acontecendo. Ó, rapaziada. Então, vamos fazer o seguinte. Vou mostrar aqui para vocês também o jeito que é o lugar que a gente está. Vamos mostrar ali um pouco da praia. Vocês já estão vendo aí que a gente já aprontou aqui, né? Já chegamos capotando o carrinho no estacionamento. Aquela barbaridade. Aquele negócio louco, sabe? Então, vamos dar uma volta aqui? Porque a gente acabou de chegar na praia. E nossa primeira viagem como namorados. Se esse vídeo aqui pegar 20 mil likes, pegar 20 mil likes, a gente solta nosso primeiro beijão oficial aqui no meu canal, aqui na praia. O que você acha? Beleza. Porque esse vídeo vai sair enquanto a gente está viajando. É verdade. Então, tem que pegar rápido, né? Tem que pegar rápido. Tem que pegar rápido. Tem que dar tempo. Porque depois que sair esse vídeo, a gente vai ter só um dia, galera. Só um dia. Então, metinha, né? Metinha. Ó, deixa o like aí, hein? Bom, vamos descer lá? Vamos lá, Bruno? Trabalhar, filho? Vamos. Trabalhar, trabalhar. Bora, então, Andressa? Let's go. Vamos descer aqui. E dessa vez, mano, foi bacana que o cara da portaria é super gente fina. Vocês lembram da última vez que eu vim pra praia? A treta que foi com o porteiro? O porteiro pegou um cacetete, queria bater em mim, no Ian, tá ligado? Mano, e dessa vez o porteiro foi gente boa. Graças a Deus. Bom, vamos descer que a gente vai dar continuidade aqui, ó, nesse vlog. Ai, rapaziada. Olha que beleza, hein? Olha que beleza. Vamos aqui. Tá na voltinha. A Andressa tá olhando a praia. Sol maravilhoso. É, você achou que ia tá frio, né? É, maravilhoso sim. Quase desci com a blusa, hein? Ainda bem que eu não desci. Você desce de blusa? Eu ia me ferrar, tinha que ficar carregando blusa aqui. Tá doido? Não dá, não, hein? Gente, tá muito cheio. Sério, olha só quanta gente. Tá tendo um alargamento na praia ali, galera. Eu quero conhecer esse alargamento, né? Eu vou tentar mostrar pra vocês aí depois esse negócio do alargamento. Mas eu acho que eu mostrei um pouquinho pra vocês naquele vídeo onde eu tava decidindo pra onde eu e a Andressa iria viajar. E viajar, ó. Puxei o R, hein? E vocês viram que a praia aqui tinha 25 metros de areia e aumentaram pra 75. Eu só não sei se aumentou nessa parte aqui. Caraca, mano. Tá muito lotada a praia. Tipo, não é nem temporada. E aí, rapaziada? Ai, 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 hein? Primeira vez que eu viajo junto com a minha namorada. Oficialmente. Oficialmente. Meu, eu jurava que aquele cara ali tava sem rosto. Eu também. Com a máscara dele. Eu também achei. O louco, ó. A máscara dele é da cor do rosto, rapaziada. E eu tô de cara aqui que o negócio tá ao fluxo mesmo, hein, viu? E eu só não vim de R8, mano, pra nós dar uma causada aqui. Que era tudo que eu queria, sabe? Só que, como eu falei pra vocês no mês do vídeo, eu vou comprar uma moto nova. Aqui na praia, né? E eu não vou só escolher, não. Eu vou comprar mesmo, rapaziada. Porque eu vou fazer um sorteio no meu Instagram de uma moto pra vocês que me seguem. E chegou o momento de eu comprar essa moto. Eu vou comprar essa moto aqui hoje. Então, vocês vão acompanhando os vídeos que estão vindo aí, né? E vocês vão ver que moto que vai ser. Tenho certeza aí que vocês vão gostar. Vai ser bem legal. Então, vai acompanhando aí. Ai, Andressa. O que você tá achando? Ai, você tá muito bonita. Vai falar na menininha ali andando de patins. Então, você trouxe o seu roller, né? Sim, eu trouxe o roller e você trouxe o seu patinete, né? Então, o que isso significa? Que nós vamos... Que vai dar um rolê, não vai não? Não vai, não sei. Não vai. É que como a gente acabou de chegar... Confesso pra vocês, rapaziada. A gente tá um pouco baqueado ainda. A gente não dormiu quase nada. A gente dormiu bem pouco. A gente ainda não almoçou. Não foi em nenhum lugar ainda. É a primeira vez que a caminhete sai daquele estacionamento demonhado lá. Demonhado mesmo, meu Deus. Nossa, que estacionamento de Lazarento. Um labirinto, uma loucura. E, mano... Vamos tentar fazer bastante coisa aqui. Agora, a gente só precisa ver aqui onde a gente vai parar, né? Tirar algumas fotos aqui pra vocês. Tentar comer alguma coisa. Porque, como eu disse, a gente ainda não almoçou. E, mano... Eu tô começando a ficar com muita fome. Tipo, a gente tomou um café da manhã. Porém, eu ainda tô com muita fome. Então, a gente vai precisar ir comer. Ó, vamos seguindo aqui, ó. Na beira da praia aqui. Dando aquele rolezinho maroto, mano. Que delícia, velho. Ó, tem uma roda gigante lá, rapaziada. Eu não sei não, hein, mano. O que você acha de nós ir lá conhecer? Eu não sei não. A gente não vai acabar indo nessa roda gigante. Será que lá pode ser nosso... Um passeio romântico? Eu acho que pode. Um passeio romântico. Então, tem uns lugares que eu tenho vontade de conhecer. Por exemplo, o aquário. Tem um aquário enorme. Tem um aquário, tipo assim, bem grande. Tem vários tipos de aquário lá dentro, na verdade, né? Aham. É uma sugestão também. E tem um zoológico também, né? Ah, zoológico. O Sander Andressa aí no zoológico, rapaziada. Ela ama animais e o Sander aí no zoológico. Então, quem sabe aí nós não vai no zoológico também, não é verdade? Sim. Bom, rapaziada. Vou fazer o seguinte. Vou ensinar esse vídeo por aqui. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí do nosso aparcamento aqui na praia. Dessa nossa viagem aqui pra praia. Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo aí o comentário de todo mundo. E bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí